Eu vou rezar, vou pedir ao Senhor a você, meu amor Vida é sempre em meu lar, sem você pode crer Vou sofrer, vou chorar, sou capaz de morrer se você me deixar Eu vou rezar, vou pedir ao Senhor a você, meu amor Vida é sempre em meu lar, sem você pode crer Vou sofrer, vou chorar, sou capaz de morrer se você me deixar Nada por você pra mim é tudo, tudo sem você pra mim é nada Perteço a você e você pertence a mim O fim do nosso amor será meu fim Eu vou rezar, vou pedir ao Senhor a você, meu amor Viver sempre em meu lar, sem você pode crer Vou sofrer, vou chorar, sou capaz de morrer se você me deixar Nada por você pra mim é tudo, tudo sem você pra mim é nada Perteço a você e você pertence a mim O fim do nosso amor será meu fim Eu vou rezar, eu vou rezar ao Senhor